Agora é pra valer, segundo o governo, o 13º para aposentados do INSS será antecipado todos os anos. Define o decreto. Bom, isso já havia sendo feito há bastante tempo, mas não havia uma regulamentação sobre esses serviços, né? Essa liberação do 13º. Porém, o decreto publicado nesta quarta-feira, dia 1º de julho de 2020, pelo governo federal, estabeleceu regras para o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. A partir do ano que vem, a primeira parcela será paga com benefício de agosto, e a segunda parcela do abono será paga em novembro, como já é de costume, né? Nada muda, porém, agora dentro da lei, né? Até então, a antecipação do 13º do INSS precisava ser autorizada por um decreto presidencial. Com a mudança, isso não será mais necessário, né? Segundo a publicação, o 13º salário pago a quem recebe auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadorias, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-eclusão, certo? A primeira parcela correspondente até 50% do valor do benefício será paga na competência de agosto. Em geral, os pagamentos dessa competência começam no último 5 dias úteis do mês de agosto e vai até os 5 dias, primeiros dias úteis de setembro. Na data de depósito varia conforme o valor do número final aí do seu benefício. Já a segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da primeira parcela. O dinheiro será depositado com o benefício de novembro e os valores geralmente caem na conta entre 5 dos últimos dias úteis de novembro e os primeiros 5 dias úteis de dezembro. Também a depender do valor do número final do seu benefício. As datas de pagamento do abono devem ser divulgadas no final do ano, sempre. Então, já existia, mas agora não precisa mais de um decreto do governo para que isso aconteça. A partir de agora, todos os anos já é certo, décimo terceiro em agosto e décimo terceiro em novembro, começo de dezembro, como já é feito aí há muitos anos. Não é verdade? Então, ponto aí garantido para aposentados, pensionistas, salário de maternidade, auxílio reclusão, entre outros. Tá bom? Então, palmas aí para essa ação, para esse decreto do governo. Certo? Um beijo enorme e até o próximo vídeo, se assim, meu Deus, permitir. Tchau, tchau, gente!